Olá amigos, a dica hoje é sobre um conteúdo com o nome de Leite Rez. Este conteúdo dentro da termoquímica é de fundamental importância e veja só, quando você conhece os valores de ΔH, ou seja, o valor da energia liberada ou absorvida, você pode fazer ali uma série de previsões, por exemplo, comparar combustíveis quanto a energia que fornecem por unidade de massa ou volume, certo? É, realizar previsões de quanto deve-se fornecer para energia ou de energia para que certos processos ocorram, ou sobre ainda a necessidade de manter alguns sistemas refrigerados durante algumas reações exotérmicas para que este calor liberado não cause acidentes, né? Então, vejam três exemplos ali importantíssimos que envolvem aqui o conhecimento sobre o valor de ΔH de cada reação, certo? Mas veja só, como é essa lei de Rez, né? Essa lei de Rez nada mais é do que somar a equação com o intuito de chegar, por exemplo, a uma equação X, né? Eu separei uma aqui para vocês, correto? Então, vejam só, este exercício aqui é que traz aqui a reação de um hidrocarboneto, certo? Neste caso aqui, um eteno, beleza? Essa reação aqui, ela ocorre, certo? Mas eu não sei o valor deste ΔH, né? Eu tenho uma reação aqui que eu marquei em vermelho, que é o C2H4 mais 6F2, formando 2CF4 mais 4HF, e eu não sei o valor deste ΔH. No entanto, eu tenho três reações, que eu digo reações intermediárias, e através dessas reações intermediárias, eu posso prever se essa minha reação aqui é uma reação que vai liberar ou absorver calor. Vamos começar, então? Vamos ver, então, como ela é bem simples de se calcular, correto? Então, vamos, então, descobrir o valor de ΔH desta reação que eu destaquei aqui em vermelho. Vamos embora? Vamos lá! Então, vamos lá, pessoal. Vamos lembrar aqui um pouquinho. Deste lado da reação, eu tenho aqui os reagentes. Deste outro lado da reação, eu tenho os produtos. Então, eu preciso olhar estas três equações, certo? E destas três equações, eu preciso montar uma equação que seja exatamente igual a esta aqui, para que eu possa utilizar os valores de ΔH e conseguir o meu ΔH, que eu não sei qual vai ser o valor, correto? Então, vamos lá, então. Eu tenho aqui um C₂H₄, mais o meu C₂H₄ aqui nesta equação, ele está do lado dos produtos e não do lado dos reagentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter esta equação aqui, correto? Então, eu inverto esta equação, porque eu preciso desse C₂H₄ do lado dos reagentes e não do lado dos produtos, ok? Então, esta aqui seria a primeira coisa a se fazer, que eu estou começando. Eu posso começar por qualquer canto, mas eu vou começar aqui pelo C₂H₄, que é o primeiro que vem aqui na equação, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui, então. Veja só outra coisa também, pessoal. Eu tenho aqui um carbono grafite, mas aqui eu não tenho nenhum carbono grafite, certo? Então, eu tenho um carbono grafite aqui e aqui eu tenho um carbono grafite. Esse carbono grafite vai estar agora lá do lado dos reagentes, só que mesmo passando... Ou seja, voltando aqui, ele vai estar lá do lado dos produtos, ok? Então, desculpem, ele vai estar lá do lado dos produtos. Então, eu vou ter dois carbonos grafites aqui e um carbono grafite aqui. Veja só, eu posso cortar o que for com 1, mas eu não tenho como cortar um carbono com 2. Então, o que eu vou fazer? Essa equação aqui, certo? Eu vou multiplicar ela por 2, certo? Essa equação aqui eu multiplico por 2 para que eu tenha o carbono grafite do lado dos reagentes, dois carbonos grafites do lado do reagente, certo? Ou dois carbonos grafites do lado dos reagentes. E eu posso cortar com dois carbonos grafites do lado dos produtos, ok? Outra coisa também que nós devemos aqui anotar antes de passar para a próxima página. Veja só, eu tenho aqui H2 e eu não tenho aqui H2, certo? Então, eu vou ter que cortar esse H2 com alguém. Esse H2 aqui, vou separar ele aqui. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Cadê? Vou pegar aqui a minha canetinha. Esse H2 aqui, que está do lado, ainda do lado dos reagentes, ele vai passar para o lado dos produtos e eu vou poder cortar com esse H2 que está do lado dos reagentes. Mas aqui é a mesma coisa, veja que eu tenho dois H2 e aqui eu tenho um H2. Então, vamos lá então. Vou multiplicar essa primeira aqui também por 2. Então, essa primeira equação aqui eu também multiplico por 2, ok? Então, quando eu multiplicar essa primeira equação aqui por 2, eu passarei a ter o quê? 2H2, 2F2, 4HF. Na minha segunda equação eu vou ter o quê? 2 carbono grafite, 4F2 e 2 CF4, ok? E nessa última eu faço o quê? Inverto, quem é produto vai para reagente, quem é reagente vai para produto. Então, multiplicou por 2, multiplica por 2 e essa aqui nós vamos inverter, ok? Então, veja só, pessoal. Olha o que nós temos aqui. Multiplicamos então toda a equação por 2, multiplicamos toda a equação por 2, né? Por que multiplicar por 2 mesmo? Ora, para que eu tenha, no caso, as condições ideais para que eu possa cortar aqui, no caso, produto com reagente ou reagente com produto e vice-versa, certo? Veja só, aqui eu tenho 2H2 anteriormente ou na equação anterior eu tinha um H2. Multipliquei por 2, 2H2. Tinha um F2, multipliquei por 2, 2F2. Tinha 2HF, multipliquei por 2, 4HF. Tinha um carbono grafite, multipliquei por 2, 2 carbonos grafites. Tinha 2F2, multipliquei por 2, tenho 4, certo? 4F2. Tinha um CF, multipliquei por 2 e agora eu tenho 2 CFs. E a equação de número 3, né? Explicada ali no quadro anterior, apenas invertemos ela, tiramos aqui este cara aqui, lá dos produtos e passamos ele para reagente. Tiramos estes dois caras aqui dos reagentes e colocamos ele aqui nos produtos. Invertemos o sinal de positivo para negativo e estes dois valores de ΔH da primeira e ΔH da segunda, se eu multipliquei toda por 2, eu também vou multiplicar este menos 546 aqui também por 2. Assim como vou multiplicar este meu menos 680 também por 2, certo? Agora veja só o que nós temos aqui, ó. Aqui eu tenho 2H2, certo? Posso cortar este 2H2 com este 2H2 aqui, lá da equação número 3. Então, ó, cortei aqui, ó, 2H2, certo? Cortei aqui, ó, 2H2 do produto da 1 ou do reagente da 1 com 2H2 do produto da 3, correto? Ah, outro também é o carbono grafite, ó. Eu posso cortar este carbono grafite reagente da 2 com este carbono grafite que é produto da 3, certo? Vamos lá, então, ó, C2H4, C2H4. Aqui em cima, nessa primeira equação, eu tenho 6F2, né? Então, de onde será que saiu este 6F2? Veja que eu tenho 2F2 aqui na 1 e eu tenho aqui 4F2 na 2. Então, quando eles estão do mesmo lado, eu apenas somo. Então, ó, este 6F2 veio de onde? Veio do 2F2 da 1 mais 4F2 da número 2, né? Somando estes dois, eu terei aqui 6F2. Então, vejam só, a primeira parte desta equação aqui de cima já está montada. O C2H4, certo? E aqui o 6F2. Agora, eu tenho deste lado aqui, ó, 2CF4, que é este daqui que sobrou, certo? Bem, mas eu tenho ainda este 4HF, que também sobrou. Então, eu vou passar ele aqui para cima. Então, eu cortei H2 com H2, cortei carbono grafite com carbono grafite, somei F2 com F2 e deste lado aqui eu conservei quem? O HF4, certo? O 4HF e o 2CF4. Pronto, então eu já tenho, já cortei, então, o que era comum, somei o que estava do mesmo lado e conservei este lado aqui dos produtos. Resta agora saber, pessoal, qual é o valor de ΔH, né? Nesta parte aqui é apenas somar o valor de ΔH1 mais o meu valor aqui, ó, de ΔH2 com o meu valor de ΔH3, certo? Então, pessoal, ao pegar o valor de ΔH1 com o valor de ΔH2 com o valor de ΔH3, eu vou ter um ΔH total com o valor de menos 2.504 kJ, certo? Então, o valor de ΔH2 mais 6F2 mais 2CF4 mais 4HF tem um valor de ΔH de menos 2.504 kJ. Portanto, esta é uma reação do tipo exotérmica que libera calor, ok?